Olá, eu sou o Léo Uchiha Tudo bem com vocês? Não! Hoje estou aqui para falar sobre um assunto que eu acredito que tem uma boa dose de polêmica 13º salário Esse aí é importante pra você ou não é importante? Ele te ajuda a equilibrar suas contas ou não te ajuda coisa nenhuma? Estou aqui para explicar porque o 13º salário é prejudicial E é tão prejudicial não apenas para o seu planejamento financeiro Como para o planejamento financeiro de toda a sociedade Você já parou pra pensar por que você recebe o 13º salário? Ou já parou pra pensar em como o recebimento desse suposto salário extra Afeta sim negativamente a sua renda e o seu planejamento? O 13º salário foi criado lá na década de 60 E o 13º salário nada mais é do que uma solução paternalista do governo Para ajudar as famílias a se organizarem para os gastos do fim do ano No meio do início de ano, que é quando vem aquele monte de conta, aquele monte de imposto Principalmente aqueles impostos sobre os automóveis e sobre a sua humilde residência Então, na prática, o que foi decidido? Foi decidido que seria retirado parte do salário dos trabalhadores a cada mês Para então pegar essas pequenas partes e consentar um pagamento maior no final do ano Foi uma forma de supostamente facilitar o pagamento de compromissos com o Estado E diminuir o endividamento da população Só que é óbvio que esse objetivo original nunca foi atingido E hoje, mais de 50 anos depois, o 13º salário se tornou uma espécie de redenção das famílias Ao longo do ano todo, as famílias se comprometem com gastos que não podem pagar Perdem poder de compra em razão da inflação Acumulam milhões e zilhões de dívidas Ficam frustrados porque depois tem que cortar atividades prazerosas Porque nunca sobra dinheiro pra nada É Brasilzão, hein? Sendo assim, as pessoas não conseguem poupar absolutamente nada de dinheiro E óbvio, sem dinheiro não conseguem fazer um planejamento mínimo Para construir um futuro decente e mudar a sua realidade pra melhor Daí, quando chega o final do ano e o dinheiro do 13º salário cai na conta Esse dinheiro que deveria ser utilizado pra poder quitar as dívidas, os impostos do ano que está chegando No final, nada disso é feito, se torna sinônimo de alívio e de fartura Em primeiro lugar, as famílias geralmente quitam as dívidas, o que é uma atitude correta E o que sobra, o que acontece? Celebra-se o Natal, o Ano Novo E depois, o que sobrar, o que vier de imposto no ano que vem, é outra história Ano que vem a gente resolve Só que essas contas, infelizmente, não demoram pra chegar E logo já chega o carnezinho ali do IPTU, do IPVA Depois de todo o 13º salário ter sido esbanjado com os prazeres que foram deixados de lado ao decorrer do ano Agora você precisa quitar as contas que chegaram em janeiro, fevereiro IPVA, IPTU, matrículas, materiais escolares do seu filho Anuidades e associações, vários e vários compromissos Compromissos próprios desta época Só que com a diferença que você não tem mais grana pra isso Daí o que você vai fazer? Você vai parcelar tudo pra poder pagar ao decorrer dos próximos meses Com isso, você diminui a margem de segurança contra imprevistos pela sua família Diminui a flexibilidade do seu orçamento E inicia um novo processo de acumulação de dívidas E dívidas incluem juros Uma despesa que não faz parte do seu plano, do plano da sua família Porque além de perder parte da renda pagando juros As famílias acabam que se limitam a se recompensar apenas ali no período natalino E das grandes festas Que é justamente a época onde tudo é mais caro E ao mesmo tempo, como uma forma de compensar as fracas vendas do ano Comércio e indústria jogam seus preços lá nas alturas E precisam criar uma força-tarefa para poder enfrentar os picos de movimento E isso se traduz em custos extras Tudo mais caro para o consumidor e para os lojistas O preço mais alto, ele não se traduz em lucros muito mais generosos Quando foi criado lá atrás esse 13º salário O 13º salário, ele obrigou as empresas a reduzirem em 1 12 avos O pagamento mensal de seus funcionários Para que pudessem entregar esse mesmo dinheiro Em uma ou duas parcelas perto do final do ano Eu proponho que isso aí tudo seja mudado de uma maneira drástica Proponho o seguinte Que a renda mensal do trabalhador fosse aumentada em 1 12 avos a cada mês Para poder gerar-se nas famílias mais disciplina no consumo Também proponho uma redução na sazonalidade do comércio Com isso dando um menor risco de endividamento familiar Talvez desta forma a inteligência e o planejamento financeiro Deixasse de ser uma exceção na nossa sociedade Para de fato se tornar em regra E você, sabe como utilizar o 13º salário de uma maneira inteligente? Se você tiver uma boa sacada Ou se mesmo, se você não concordar com esse ponto de vista Deixe aqui nos comentários Compensa muito debater sobre temas como este Aproveite também para se inscrever aqui no canal E no final deste vídeo vou deixar um link aqui neste canto Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Neste outro lado vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E aqui no canto inferior já disse e eu estou repetindo Inscreva-se no canal Faça com mais de 80 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal E o melhor de tudo Aqui o conhecimento é gratuito Agora sim, estou indo embora Boas festas de fim de ano para você Boas festas de fim de ano para você